Um flagrante de atropelamento de autógrafo na zona azul do Recife. As câmeras da CTTU mostram um movimento no começo da tarde na Avenida História de Vitimônia em Goiá. Veja que o cital de pedestres está perdo para os carros. Mesmo assim, alguns se arriscam a atravessar. Este rapaz de bicicleta tenta passar para o outro lado da avenida, mas termina atropelado por um carro. O jovem é arremessado para o canteiro da avenida. Veja novamente o momento do acidente. O carro que atupeou o rapaz para logo a seguir. As câmeras da CTTU também registram o momento em que a vítima se atropelou. O rapaz atropelado é um adolescente de 16 anos que não teve o nome revelado. Este foi levado para o hospital Alfa em Goiá. E o segundo é transferido para o hospital da física oração. Ele está internado em estado grave por respirações de qualquer parede.